Você sabia que ela desistiu dos livros para se concentrar em sua aparência? A professora do ensino médio que deixou a sala de aula para compartilhar conteúdo explícito no OnlyFans agora é milionária. Graças a sua nova carreira excêntrica, mãe de quatro filhos e uma ex-educadora de necessidades especiais, ela levaria cerca de 25 anos para ganhar a mesma quantia de 1 milhão de dólares com o ensino médio, mesmo com o mestrado. No episódio de hoje, o que está por trás dos bastidores e das agências? E dos publicitários que se passam por modelos? Como surgiu o OnlyFans? E como o mercado de nude está apenas começando. E aí pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje nós estamos em mais um episódio do Gustavo Report. Na verdade, estamos na segunda parte da atração à indústria. E hoje eu vou focar um pouquinho mais no OnlyFans e vocês vão entender outras coisas absurdas que acontecem nesse ramo. Então ontem a gente viu um pouco mais sobre como a Bella Thorne se envolveu nisso tudo e a história é um pouco indigesta, mas hoje vocês vão ver informações ainda mais quentes e muito fortes, incluindo toda a história de origem do OnlyFans. Então vai ser muito interessante. E é claro, eu quero te dar um recado muito especial. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Pois é, Pássaro Negro está totalmente completo aqui no canal. São 14 episódios, você pode conferir. A história é muito, é muito angustiante e é muito intensa. Então você pode achar a playlist aqui do primeiro, da série toda. Você tá, o primeiro comentário, você vai ali, você clica e você vai direto para o primeiro episódio e depois você vai para o segundo e não vai conseguir parar até chegar ao último. E eu também já quero aproveitar e agradecer as pessoas que têm feito contribuições através do Valeu Demais aqui do YouTube. E eu fico muito contente porque esse mecanismo, ele acaba ajudando e você que tem condições e tem feito parte das pessoas que podem estar ajudando, saiba que a sua doação tem sido muito bem-vinda. A Cláudia Brito, a Carla Moraes, a Fran Alves, a Márcia Sanches, a Patrícia Magalhães, a série Han e a Gislene Thomas, que fez pelo Pix. Eu agradeço muito e eu desejo que a multiplicação possa acompanhar vocês e possa se manifestar de uma forma abundante e infinita. Lembrando que o Gustavo Report tem vários episódios de histórias muito alternadas. A gente tem muita coisa também aqui envolvendo o mundo artístico, inclusive a série Na Milha de Casos Criminais, que tem casos que envolvem filmes como a franquia Pânico, Olhos Famintos, a escritora do filme Olhar do Paraíso. Tem muitas histórias que eu conto bastante a indústria e você vai ter informações muito boas e completas por lá. A gente tem várias minisséries, atrações que você encontra aqui. E a gente vai começar esse caso agora. Todos os dias, centenas de homens pagam a Duny Howard para que ela realize suas fantasias íntimas e também contribua no aumento de sua autoestima. Às vezes, a roupa dela sai. Às vezes, ela se veste de enfermeira ou dominada. E se um cara é um cliente regular, ela provavelmente sabe a data de seu aniversário, os nomes de seus filhos, seus animais de estimação e mesmo quando ela deve ligar após um procedimento cirúrgico. Ele pode pagar a ela para atingir o auge da sua luxúria, embora ela não seja uma garota de programa. Ele pode comprar vídeos eróticos dela, embora ela não seja uma estrela de filmes adultos. A Serta Howard é uma das maiores ganhadoras do OnlyFans, onde os assinantes, a maioria homens, heterossexuais, gays e outros, pagam uma taxa a modelos e influenciadores de mídia social. Os modelos que ingressam no site geralmente presumem que seus assinantes aumentarão em números se postarem com mais frequência e tornarem o conteúdo mais explícito. Para a Duny Howard, a parte mais frequente é verdadeira. Mas a parte mais explícita não é. Em uma época em que qualquer pessoa com um smartphone ou um pequeno estúdio pode se tornar seu próprio adulto íntimo e como o conteúdo geralmente é gratuito, o site mais popular da indústria de entretenimento adulto é dominado por provedores, que mostram menos atos íntimos e cobram taxas crescentes, dependendo da criatividade e dos pedidos que chegam. Esse é o primeiro paradoxo no centro do fenômeno OnlyFans. Como muitas pessoas durante os primeiros meses de pandemia, a Ari, de 21 anos, perdeu o emprego no verão de 2020. Ela trabalhava em um cassino no Reino Unido, mas as paralisações do governo forçaram seu empregador a demití-lo. E ela disse eu ainda preciso de queiro quem vai pagar minhas contas. E então, ela tinha uma conta já no OnlyFans, a plataforma de conteúdo direto ao consumidor, que foi popularizada por profissionais de conteúdo íntimo. Na verdade, garotas de programa um pouco mais eletizadas, vamos dizer assim. Mas, ela nunca havia trabalhado para promover sua conta, até que foi demitida. Então, ela começou a ganhar um número menor de seguidores e passou a faturar 3 mil dólares por mês. E aí, um outro criador do OnlyFans, nesse caso, uma mulher chamada Cora, enviou uma mensagem para a Ari. ela disse olha, eu acabei de conseguir um novo gerente, Nathan Johnson, que me prometeu que um dia poderei ganhar 100 mil dólares por mês. E olha a Ari, ele acabou de perder uma modelo e precisa de uma nova para assumir sua conta no Instagram. A Ari ficou intrigada. Ela estava um pouco familiarizada com Nathan Johnson, uma espécie de prodígio da publicidade de mídia social de 21 anos. E quando ele entrou no site dele, divulgava que o New York Times havia realizado uma cobertura de imprensa, no qual ele foi citado em um artigo sobre contas de doação em dinheiro do Instagram com o spam, depois de uma matéria no Business Insider e no Yahoo Finance. O Nathan Johnson era dono de uma empresa de gerenciamento de modelos a Najak LLC. E ele estava recrutando a Ari por meio de sua conta no Instagram da Enchantment. A Enchantment tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram. E na biografia, a Enchantment promete ajudar os criadores a ganhar 100 mil dólares por mês. O Nathan também disse para a Ari que ele era parceiro da página Baid, que é uma página popular do Instagram, e promove criadores do OnlyFans. A Ari achava que tinha algumas bandeiras vermelhas. A empresa do Nathan não tinha seu próprio site e ela não falava com ele por telefone. Mas a Cora, que estava com o Nathan há um mês, parecia estar ganhando muito dinheiro. E a Ari foi atraída pelas promessas do Nathan de ajudá-la a aumentar seus seguidores no Instagram e também no OnlyFans. O Nathan disse para a Ari, olha, a Cora me disse que você realmente quer ser famosa. E ela respondeu sim, eu quero ser rica. E aí ele disse, bem, perfeito, porque eu também quero ser rica. A Ari assinou com o Nathan e por alguns meses ele pareceu cumprir sua palavra. A Ari chegou a ganhar 75 mil dólares no primeiro mês. Então ela percebeu que ele não estava realmente dando a ela sua visão sobre como aumentar sua página ou que tipo de conteúdo postar. Simplesmente, o Nathan estava apenas anunciando o conteúdo dela nas páginas de memes do Instagram. Além disso, seus ganhos começaram a cair. Ela fez 50 mil dólares em um mês, ele repassou a ela 15 mil, ela fez 50 mil em outro mês, ele repassou a ela 10 mil. Quando ela confrontou o Nathan sobre isso, ele disse, olha, eu estou gastando muito desse dinheiro em anúncios. E ela falou, tá, eu quero as provas, eu quero as faturas que você está anunciando. Ele se recusou a mostrar tal documentação, citando segredos da empresa. E aí teve um belo dia que ela acordou e descobriu que ele estava vendendo. O conteúdo dela totalmente explícito. Era um conteúdo que ela, as fotos que ela tirou completamente exposta. Ela pretendia repassar essas fotos apenas de forma privada. Quando ela o confrontou, ele se desculpou imediatamente e ele falou, olha, você tem que ver que tem um mercado aí. Você precisa produzir mais conteúdo como esse. Mas a partir daí, a queda era profunda. A Ari descobriu por meio de outro modelo que o Nathan não era parceiro daquela página Bajer. E então ela começou a pensar se não estava sendo explorada, se ele não estava tirando o proveito dela. E aí ela enviou uma mensagem em fevereiro e disse, olha, eu quero rescindir o meu contrato. E ele respondeu, ameaçando tomar medidas legais contra ela se continuasse a postar conteúdo nas mídias sociais. Porque ele disse, nós temos uma cláusula de caducidade no contrato e você assinou. As cláusulas de rescisão antecipada serão aplicadas e as medidas apropriadas serão tomadas se você desobedecer. Obrigado pelo seu tempo com a Najek. Escreveu aí sua resposta. Acrescentando que Ari também perderia o valor dos 30 dias anteriores. depois que a Ari deixou formalmente o Nathan ele continuou a postar conteúdo dela em sua conta no Instagram e no OnlyFans e permaneceu revendendo o conteúdo explícito que ela já havia vendido para seus seguidores a uma taxa muito reduzida. Então os assinantes ficaram furiosos pois pensaram estão sendo enganados são as mesmas fotos. foi nesse ponto que ela decidiu contratar um advogado Anibal Luke para enviar um cessar e desistir ao Nathan. Bom, só que aí o Nathan continuou postando mesmo assim. O advogado dela então mandou outro aviso. Nos meses que ela havia deixado Nathan a Ari encontrou mais meia dúzia de modelos que tiveram experiências semelhantes com ele incluindo a Cora que também saiu depois. E a Cora inclusive disse que o Nathan ficou com 60 70% de sua renda. Ela disse olha ele era um cara muito legal até você não cumprir sua agenda. E na verdade Ari refletiu e entendeu que o Nathan é um exemplo de gerente que explora aqueles que desejam entrar na incipiente indústria de criadores. Ele promete demais a seus modelos e depois os culpa quando não consegue cumprir. E esses modelos chegaram à conclusão e disseram olha realmente nós fomos enganadas por esse homem ele parecia estar tirando muito de nós e quando queríamos sair ele tornou tudo mais difícil para todas as modelos. Outra moça que trabalhou com o Nathan Natasha assinou um contrato com ele depois que perdeu o emprego em maio de 2020 devido à pandemia. Quando a Natasha assinou com ele ela concordou em dar a ele 66% de seus ganhos. Mas como a Ari alega ela viu muito menos dos seus 33% e ela o confrontou e disse olha cadê o meu dinheiro? E ele disse eu gasto em anúncios. Bom, no começo ela achou isso normal já que ela era nova nessa indústria então ela não questionou muito. Mas aí ela falou tá você pode me dar uma planilha com os custos dos anúncios? e aí ele deu e ela olhou a planilha e disse que algo ali não batia. Então a Natasha pegou o celular e gravou um vídeo dizendo olha pessoal eu estou criando uma nova conta quem é dessa conta por favor se mude para outra. Bom, vamos entender um pouquinho a origem do OniFans. Do final dos anos 90 ao início dos anos 2000 sonhadores da indústria íntima centrada em São Francisco Valley na Califórnia descreveram abertamente seus futuros multimilionários no negócio. Na verdade há um histórico disso acontecendo pelo menos para um pequeno número de modelos assinando contratos lucrativos de longo prazo com estúdios como a Vivid e a Wicked. Elas poderiam ganhar mais de 5 mil dólares por cena e filmar algumas por semana de acordo com Brian Gross um conhecido publicitário da indústria. Essa renda poderia ser complementada com somas de 5 dígitos fazendo aparições em boates em todo o país nos fins de semana. Jenna Jansson considerada Julia Roberts da indústria adulta até aproveitou sua notoriedade em um livro de memórias lançada pela Harper Collins que foi um best-seller do New York Times. A sua editora Jude Reagan apontou que esse mundo íntimo foi o caminho de todas as mídias. Acontece que qualquer um poderia fazê-lo exceto que com essa indústria esses vídeos íntimos era uma indústria de pessoas que já viviam à margem da sociedade e os efeitos para os artistas foram muito piores. Os principais culpados foram chamados sites de tubo plataformas semelhantes ao do YouTube que agregavam conteúdo íntimo roubado e o disseminavam gratuitamente e sugavam a receita de banners e anúncios em vídeo. Como os estúdios de filmes adultos não tinham capital ou conexões políticas para processar seus adversários mais ameaçadores fora do mercado como fez a indústria fonográfica as taxas para o trabalho em cena caíram. Menos cenas foram filmadas em geral e eventualmente os estúdios começaram a se vender para os sites de tubo a preço de liquidação. Era como se todo o negócio da música tivesse sido subsumida pelo Napster. Em 2015 um punhado de empresas conseguiu exercer o controle monopolista sobre o setor. MindGeek é o maior jogador de todos. A joia da coroa do seu império é o Warner Hub. Talvez o site de tubo mais popular do mundo que é fornecido com o conteúdo de várias produtoras internas das variedades heterossexuais como Brazors Reality Kings Suncold Man e por aí vai. A MindGeek sabe tudo sobre os hábitos de vídeos íntimos chegando ao ponto de fazer uma análise abrangente de dados e isso mostrou menos afinidade com o produto ou com as pessoas que aparecem nele. O site MindGeek não faz referência ao fato de que a esmagadora maioria de seus clientes são consumidores de conteúdo adulto pesado. Os tecnocratas que construíram a empresa ficaram ricos. Muitos dos artistas que ajudaram a possibilitar seu sucesso se tornaram garotas de programa oferecendo seus serviços em sites como Rangeman ou Theoretical Review quando o trabalho em cena deixou de ser uma maneira viável de ganhar a vida. Se você tem um nome conhecido é muito mais fácil de comercializar seus serviços. Revelou o Jerky Caber uma estrela de vídeos íntimos homossexuais que filmou cerca de 40 cenas para um site gay mais popular do MindGeek e a maior parte da sua renda acaba vindo do seu trabalho como acompanhante porque esse trabalho em cena já não rendia muito. No geral toda a indústria deu um giro de 180 graus. Uma outra pessoa da indústria revelou olha quando eu comecei na verdade haviam sites que denunciavam estrelas de vídeos íntimos famosas se elas servissem como acompanhante porque era algo chocante na época por falta de uma palavra melhor inclusive. Agora todos os talentos são vistos como acompanhantes aqueles que não são acabam tendo o que fazer. Bom e muitas pessoas já estavam exaustas desse caminho de acompanhante então conseguiram criar alternativas como sua namorada online uma alternativa escolta que era a webcam e na Inglaterra existem até emissoras de TV como a Playboy e a Bebation nas quais as modelos conversavam ao vivo com milhares de clientes e ganhavam várias centenas de dólares por dia. e era isso que a Dani Howard estava fazendo antes do OnlyFans aparecer. Ela cresceu no país de Gales com uma mãe que abastecia as prateleiras dos supermercados e um pai que era operário. Era uma casa típica da classe trabalhadora. Quando era menina a Dani Howard era uma busca incansável por atenção do tipo que aparecia em peças de escola competia em concursos de beleza e estudava dança. ela também tinha reservatórios de empatia que a serviram bem mais tarde na vida. Ela podia identificar a dor nos outros e encontrar maneiras de fazê-los se sentir melhor. E ela também foi capaz de identificar suas limitações e encontrar maneiras de traçar novos caminhos para si mesma. E ela considerou que foi muito bem criada. Ela estudou dança no Teatro de Artes da Laney, uma prestigiada faculdade de teatro e dança perto de Londres. E aí ela foi para a audição após a audição e eventualmente percebeu que não era boa o suficiente. E foi muito difícil de aceitar no começo. Então, por volta de 2005, a Dani Howard passou de topless na página 3 do The Daily Sports, um jornal britânico de segunda linha, que, segundo ela, era popular entre diaristas e trabalhadores da construção civil. Isso, aparentemente, incluía os caras com quem seu pai trabalhava. Certa manhã, ela foi trabalhar e viu a foto de sua filha colada em seu armário. Em seu rosto, seus colegas desenharam seu bigode e óculos. Foi assim que o pai dela descobriu que ela estava tirando fotos sem roupa. E é por isso que ele disse a ela se você não parar, você vai ser deserdada. A Dani se sentiu terrível. Embora ela gostasse de tirar a roupa para outras pessoas, ela parecia movida menos pelo desejo de transgredir do que pelo desejo de agradar. Mas, não era como se seu pai tivesse dinheiro para sustentá-la. O aviso dele foi uma espécie de ameaça vazia. Então, ela continuou com aparições na Playboy e nas chamadas revistas britânicas. Em 2011, a Dani trabalhou para um site de softcore chamado Glam Girls e tornou-se amiga de seu proprietário Tim Stoker, um tecnocrata sério que se parece com Mark Zuckerberg por meio de Selby Room. Logo depois, o Stoker fundou um site chamado Customs 4-5, que a Howard disse alegremente que pode ter sido ideia dela e era como o OnlyFans na versão beta. A proposta era oferecer aos caras movidos por luxúria a possibilidade de se tornarem seus próprios diretores encomendando vídeos feitos especialmente de seus modelos favoritos. Esse site acabou engasgando enquanto o Instagram que é gratuito e não permitia no desse total decolou. Então o Tim Stoker teve seu momento de lâmpada. Por que não encontrar uma maneira dos influenciadores monetizarem diretamente seu conteúdo? E foi aí que surgiu a plataforma OnlyFans. Seria semelhante ao Instagram ou Twitter exceto que os fãs teriam que pagar uma assinatura mensal para visualizar o conteúdo dos influenciadores e interagir com eles. Portanto, seria um complemento natural para a mídia social existente do influenciador. Um feed gratuito no Instagram ou no Twitter podia promover ou direcionar o tráfego para o feed somente para a assinatura no OnlyFans. 80% das taxas cobradas por cada feed iriam para o provedor. 20% iria para o OnlyFans. Embora as taxas de comerciante e processamento do Tim Stoker a sua participação no total ficava de 12%. Este é aproximadamente o mesmo acordo que o Uber tinha com seus motoristas. É certo que o OnlyFans não empurrou os artistas para a pobreza ditando os preços que eles poderiam cobrar. Só citando aqui, essa analogia do Uber tem a ver com a realidade da época dos problemas e conflitos que o Uber estava tendo nos Estados Unidos naquele período. Quando o OnlyFans começou em 2016, a Duny Howard era uma das 10 modelos que buscavam assinantes. Ela não achava que muito viria disso inicialmente e seus ganhos no primeiro mês foram de 257 dólares. Em seguida, o site adicionou recursos que permitem que os modelos criem conteúdo personalizado e a Duny ficou inventiva. Ela introduziu dias temáticos como Segunda das Amantes e Dary Duny da Terça-feira. Esse dia era quando os homens pediam para vê-la dirigir pela cidade apenas com peças íntimas. E esses pedidos privados começaram a ficar cada vez mais audaciosos. Chegaram a fazer competições onde ela deveria pedir pizza e abrir a porta de sua casa para receber o entregador completamente sem roupa. E é claro, ela realizou tudo isso. Ela também conversava diariamente com os fãs, aprendendo seus hábitos, suas predileções íntimas e suas inseguranças. E ela descobriu no seu mundo que essas pessoas poderiam obter conteúdo íntimo de graça. Só que esses caras não queriam pagar por isso. Eles queriam a oportunidade de conhecer alguém que viram em uma revista ou nas mídias sociais. Então ela poderia ser uma namorada online deles. A Dani pegou seu telefone e mostrou evidências de sua teoria. Ela trouxe para casa 29.420 dólares em agosto, depois 34.300 dólares em setembro, depois 52.000 em outubro e mais 52.000 em novembro. Até 2019, o OnlyFans enfrentava um obstáculo. Não existia aplicativo para iPhone. A forma como a plataforma existia entrava em conflito com as restrições da Apple sobre material abertamente adulto. E mesmo que a Apple permitisse um aplicativo do OnlyFans, as taxas seriam de 30%. Então provavelmente o time teria que repassar essas despesas aos artistas. A crescente popularidade do OnlyFans se traduziu em uma indústria caseira, emergente e de terceiros. Como agências, consultores e gerentes procurando mostrar aos recém-chegados as cordas e como ganhar algum dinheiro no processo. Antes da pandemia, apenas grandes estrelas, principalmente artistas adultos com grandes seguidores, contratavam alguém para gerenciar seu OnlyFans, enviando DM aos fãs ou postando conteúdo para eles. A consultora de marketing Amberley Hotfield, que gerencia negócios para criadores de conteúdo online, sabia que antes da pandemia eram apenas grandes estrelas e seus namorados que administravam contas. Então, o namorado dessa estrela chegava em uma outra estrela e dizia olha, eu sou namorado dela e eu posso administrar sua conta e você vai me repassar apenas uma porcentagem. E mais e mais pessoas começaram a entrar nesse ramo cíclico. Foi aí que aconteceu a pandemia e o OnlyFans explodiu em todos os campos. E à medida que o sucesso avançava, os gerentes do OnlyFans se tornaram pequenos negócios familiares, recebendo uma pequena parte dos ganhos de um criador em troca do gerenciamento de conteúdo. Dominique Bradley, proprietária da agência Bad Bunny, começou a gerenciar criadores de conteúdo OnlyFans. Além de gerenciar cerca de 15 modelos diretamente, a Bradley faz vídeos no YouTube aconselhando criadores e gestores sobre como ganhar dinheiro no OnlyFans. E ela ressaltou a praga chinesa aumentou a quantidade de pessoas em casa e aumentou a quantidade de pessoas que tinham dinheiro para gastar e o número de pessoas que precisavam pagar suas contas. E isso criou uma enorme abertura no mercado. E a área que conhecemos um pouquinho antes foi uma das centenas de milhares de criadores de conteúdo que se juntaram ao OnlyFans após a pandemia. Os recém-desempregados começaram a se reunir em massa lá, com a plataforma relatando um aumento de 75% em novas inscrições somente em abril de 2020. Em dezembro de 2020, havia subido para 85 milhões de usuários. Foi uma explosão. Uma outra garota de programa, chamada Juliette, também se juntou quando a pandemia começou. E ela decidiu mudar seus serviços para o comércio online, assim como o resto do mundo. Especificamente, ela mudou-se para o OnlyFans e se misturou à multibilionária de mídia social e cultura de influenciadores de vídeos íntimos amadores. Nesse caso, ela começou a aprender que os fãs poderiam pagar para assistir performances explícitas exclusivas da plataforma. A mudança deu a Juliette mais segurança e controle. E com o tempo, ela atraiu cerca de 100 fãs dispostos a pagar 9,99 dólares por mês pela assinatura de seu canal. Não era uma quantia enorme, mas o suficiente para pagar as contas, guardar algum dinheiro e permitir-lhe alguns dias por semana ficar longe do trabalho. E o OnlyFans começou a estender seus braços para os famosos. um grito da Beyoncé em seu remix Savage, assim como celebridades como a Bela Thorne, a Cardi B, a Tynga se juntaram à plataforma e ajudaram a dar visibilidade mainstream ao OnlyFans. E foi aí que os anônimos do OnlyFans se revoltaram. As celebridades já têm uma plataforma tão grande fora do OnlyFans, então por que eles estão vindo para cá para roubar nosso sustento? E foram essas as alegações que começaram a atacar essas pessoas, inclusive a Bela Thorne. Isso não era questão apenas de perder o interesse do público de um desconhecido para um famoso, mas também havia um problema interno de estrutura. As pessoas que já eram famosas começaram a ser empurradas para o topo das recomendações e classificações do site. E foi aí que a revolta ficou ainda pior. Uma garota disse olha, isso é um absurdo. Vocês estão tirando vagas de trabalhadoras de conteúdo íntimo, trabalhadoras que sustentam as famílias com esse dinheiro. Isso é um absurdo. A reação do site começou a assustar os influenciadores de classe B. De repente, mais mudanças começaram a atingir a plataforma. Os administradores do site começaram a levar semanas para responder os e-mails. E uma vez, uma garota viu que 5 mil curtidas desapareceram da sua página sem motivo. ninguém conseguiu ajudá-la. Outros profissionais do OnlyFans de classe B também relataram inúmeros problemas semelhantes. Às vezes, as suas páginas perdiam o engajamento sem qualquer motivo de ser nível. E isso começou a custar dinheiro real. O auge dessa barrancada para as profissionais de classe B do OnlyFans chegou quando o pior aconteceu. as celebridades começaram a impactar o OnlyFans de uma forma significativa num tal ponto que o OnlyFans tomou a posição de expulsar os profissionais de vídeo íntimo com o OnlyFans anunciando em agosto de 2021 que o site começaria a redigir mudanças drásticas. o OnlyFans começou a mudar seu perfil. Ele estava tentando se estabelecer mais como um fórum para músicos instrutores fitness e chefes do que profissionais de vídeos íntimos ou profissionais acompanhantes enquanto muitos de seus criadores mais populares postavam vídeos de si mesmos e se envolvendo em comportamento adulto e foi aí que essa tábua de salvação esse refúgio começou a desaparecer para pessoas como a Ari o OnlyFans alegou a pressão dos bancos que processavam os pagamentos do site o OnlyFans que tem a sede em Londres já tinha comunidade nesse ponto de mais de 100 milhões de usuários registrados e eles então foram firmes a dizer que pretendiam banir todo o conteúdo explícito da plataforma bom o que estava acontecendo é que o OnlyFans estava tentando levantar dinheiro de investidores externos em uma avaliação de mais de 1 bilhão e foi aí que o anúncio veio olha para garantir a sustentabilidade a longo prazo de nossa plataforma e continuar hospedando uma comunidade inclusiva de criadores e fãs devemos evoluir nossas diretrizes de conteúdo a empresa inicialmente que havia sido elogiada pelas próprias garotas de programa por dar trabalhos a ela ou seja trabalho seguro lugar seguro para fornecer seus serviços agora lidava com a mesma questão que outras empresas também lhe dariam trabalho íntimo tem um estigma o OnlyFans movimentou mais de 2 bilhões em vendas em 2020 e estava a caminho de gerar mais que o dobro em 2021 a notícia desapontou várias profissionais e outras entraram em desespero South uma jovem de 30 anos de Dallas já estava cadastrada no OnlyFans há vários anos e dependia totalmente do site para pagar suas contas e viver sua vida no centro das mudanças o fundador do OnlyFans disse que muitas das decisões estavam relacionadas aos bancos que queriam fechar as contas de artistas adultos esse serviço em si levava 20 centavos de cada dólar ganho pelos artistas um corte muito maior do que 1.3 ou 3.5% cobrado por empresas menos arriscadas dependendo do cartão e do processador e enquanto isso é relativamente alto outros sites poderiam tirar metade ou mais de todos os ganhos de shows online ou até mesmo de shows não tão explícitos mas como strip as taxas altas ocorrem porque a indústria íntima ou adulta é assolada por altos níveis de estornos e fraudes fazendo com que os bancos a evitem pelo risco financeiro e de reputação existe a probabilidade de muitos clientes contestarem transações bom se esse for o caso é claro que esses bancos teriam tempo e dinheiro para fazer tal investigação os processadores de redes investigariam porém isso causaria constrangimento para o banco ao anunciar pela primeira vez a mudança no conteúdo do Moneyfans o fundador o Tim Stolen colocou a culpa diretamente nos bancos e ele relatou que pelo menos três grandes bancos como o Banque de New York Milon ou o MetroBank e o JP Morgan Chase se recusaram a oferecer serviços à plataforma por causa do seu risco de reputação mas o Moneyfans não era a primeira empresa a ver seus planos destruídos e interrompidos por processadores de dinheiro as instituições financeiras como as empresas de tecnologia em geral estabeleceram limites em torno de negócios controversos por quase uma década em 2010 empresas como o PayPal bloquearam doações para o Wikileaks depois de que a organização liderada por Julian Assange divulgou vários cabos e vídeos confidenciais do governo dos Estados Unidos mais recentemente os bancos enfrentaram pressão do governo federal e dos consumidores para limitar seus negócios com fabricantes e revendedores de armas de fogo após vários incidentes de balas disparadas em massa o Visa e o Mastercard proibiram transações com o serviço do Pornhub depois que o site foi encontrado hospedando vídeo adulto infantil um dos gargalos para os profissionais de serviço íntimo é ter que lidar com essas empresas e acabam concordando em lidar com as transações online que correm mais risco de fraude ou um estorno do que um pedido típico da Amazon com um site como o Sissi Bill que trabalha com sites adultos e cobra até 14% para processar transações de operadoras de cartão de crédito com Visa e Mastercard além de outras taxas enquanto isso várias trabalhadoras desse ramo de acompanhantes começaram a compilar listas de sites alternativos para migrar embora já sabiam que futuramente poderiam se deparar com o mesmo problema uma atriz adulta do OnlyFans que atendia por Go Ask Elix disse olha para abrir a minha conta bancária comercial eu tive que passar por várias entrevistas por telefone e pessoalmente tive que descrever meticulosamente os detalhes do meu trabalho o entrevistador pediu desculpas mas explicou que devido a natureza do meu trabalho eles precisavam garantir que o meu negócio estivesse alinhado com seus valores antes de prosseguir desde que eu consegui abrir sua conta bancária ela disse que não houve nenhum problema com o envio de dinheiro de sua conta do OnlyFans exceto que ela tinha que pagar um custo fixo pela transferência e isso foi cobrado por uma taxa de 5 dólares por depósito ainda assim vários artistas diziam olha já era difícil ganhar a vida aqui no OnlyFans Lady Vicks uma dominatrix disse que estava planejando deixar o serviço porque o seu maior lucro foi no mês de junho quando seus ganhos brutos totalizaram 3.883 dólares antes do OnlyFans começar a ameaçar cortar todo mundo e ela disse olha não é tão lucrativo quanto as pessoas pensam eu acho que os 20% são são mais do que justos mas em relação a taxa do Only mas ela disse assim ganhar dinheiro aqui não é fácil e dizer que é uma informação extremamente imprecisa depois de um grande clamor daqueles que exerciam seu ofício no site o OnlyFans decidiu voltar atrás eles haviam decidido que iriam banir o conteúdo no dia primeiro de outubro mas aí as garotas levantaram a sua voz e em um tweet na quarta-feira de manhã a empresa disse que não faria mais a mudança de política e eles falaram olha nós garantimos tá que as garantias necessárias para apoiar nossa comunidade diversificada de criadores e suspendemos a mudança de política planejada para o dia primeiro de outubro o OnlyFans significa inclusão e continuaremos a fornecer um lar para todos os criadores mas as garotas ficaram um pouco céticas sobre essa sinceridade desse anúncio porque o uso da palavra suspenso no anúncio do OnlyFans uma vez que algo mais permanente como descartado poderia ter sido usado deu um sinal de alerta de que uma bandeira vermelha pode ser estendida a qualquer momento e isso aconteceu porque vários criadores transferiram seu conteúdo para sites como JuicetorFans e outros que eram concorrentes do OnlyFans aliás o JuicetorFans foi fundado por profissionais de serviço íntimo garotas de programa e veteranos da indústria de entretenimento adulto mas o estrago já estava feito algumas trabalhadoras notaram e viram seus números de assinantes cair drasticamente desde o anúncio de banimento do OnlyFans então elas pediram a empresa que reduzisse suas taxas pelo menos de forma temporária Julia disse que se o OnlyFans tivesse realmente banido seu conteúdo ela teria que voltar para os encontros presenciais e claro encontros presenciais é uma metáfora velada para acompanhantes e o espectro de ter que retornar ao serviço claramente a perturbava porque muitos trabalhadores da indústria adulta acabam sobrevivendo e essa forma de trabalho ela considerou que muitas vezes só aconteciam porque muitas pessoas estavam em extrema necessidade era um ciclo inescapável de pobreza de situações que foram acontecendo em sua própria história a Juliette foi apresentada a este mundo por um amigo quando estava lutando contra o vício em substâncias ilícitas do qual no momento dessa entrevista na época ela estava em recuperação o OnlyFans deu a ela estabilidade a liberdade para começar a frequentar narcóticos anônimos e ela disse olha eu estava trabalhando na rua quando a pandemia chegou e a situação ficou ainda mais perigosa porque eu poderia ser preso poderia pegar vid eu tenho síndrome dos ovários policísticos e isso me colocava em um alto grupo de risco caso eu tivesse contraído o covid e então quando soube do OnlyFans eu vi um escape mas ela disse que ainda estava insegura que o OnlyFans pudesse voltar atrás de novo porque ela disse a única forma que eu consigo manter um teto sobre a minha cabeça e na verdade olhando as estatísticas não é de se admirar que as trabalhadoras de rua vamos dizer assim preferem migrar para trabalho online cerca de 77% dos incidentes violentos centrados como profissionais desse tipo de serviço aconteciam na rua de acordo com uma pesquisa de 2014 do Reino Unido bom até o momento o OnlyFans continua intacto só que aí começou a surgir aquele outro problema que foi o que abriu essa história a exploração das agências de modelos que surgem cada vez mais sem contar que também péssimos atores estavam inundando o espaço em dezembro do ano passado por exemplo várias modelos se apresentaram para alegar que a empresa Early Agents que gerenciava criadores prominentes influenciadores do OnlyFans bem como uma presença afiliada chamada Bayer usou práticas de recrutamento enganosas para atrair criadores e em alguns casos chegou a postar conteúdo explícito sem o seu consentimento foi também nessa onda que surgiu a empresa da Bella Thorne de fachada apenas para explorar essas garotas uma modelo entrou com uma ação contra uma agência por uma suposta chantagem financeira e comportamento inadequado ela alegou que eles postaram um vídeo ilícito dela em sua página sem seu consentimento e para piorar redirecionaram suas informações de pagamento para as contas bancárias da própria agência vários outros criadores começaram a alegar histórias muito parecidas e é claro representantes de inúmeras agências passaram a negar e disseram olha essas alegações são amplamente falsas enganosas e não são apoiadas por nenhuma evidência a gente vai ver mais no episódio de amanhã como essas agências funcionam na prática então vocês vão ouvir coisas assim bem profundas e é claro vários dos supostos gerentes que começaram a inundar os espaços do Onifans usaram o recrutamento de modelos como uma tentativa de obter conteúdo explícito gratuito em agosto de 2020 uma criadora do Onifans chamada Jossi com 23 anos foi contatada por outra criadora do Onifans em um tópico de DM do Twitter like for like um método comum para os criadores encorajarem uns aos outros a seguir uns aos outros e promover o seu conteúdo a mulher disse a Jossi que tinha uma oportunidade para ela com uma agência de modelos chamada Infinity Possibilities e ela falou olha eles estão montando lá uma revista holográfica em 3D e tem um homem chamado um CEO que é o Russell Andrew e eu acho que eles podem entrar em contato e de repente você vai gostar aí tá bom eles entraram em contato com ela pelo WhatsApp e marcaram uma ligação muito rapidamente antes de começar a entrevista o cara disse pra ela você está vestindo muitas roupas e ela disse ah e aí o gerente da entrevista começou a encorajar a Jossi a enviar vídeos de um minuto de si mesma usando roupas mínimas não só isso de repente ele disse Jossi eu quero que você escreva uma avaliação positiva lá no meu portfólio no Google Reviews ela fez e então ele sugeriu um treinamento no FaceTime aí ela disse treinamento pra quê? e ele falou é que eu quero que você mostre suas habilidades seu talento e eu vou assistir pra te avaliar aí ela disse e como isso vai acontecer? bom você vai começar e aí o cara começou a descrever umas coisas muito imorais e ele disse leva seus brinquedos e vai chegar uma hora que você tem que ficar completamente sem roupa e ela disse pera eu acho que isso não está indo para um lugar legal e então ela disse quer saber eu não estou interessada e depois ela relatou a um amigo sobre o processo de inscrição e ele disse olha isso é um esquema na verdade quando você está fazendo isso as garotas que fazem essa apresentação estão sendo gravadas pra que esse conteúdo possa ser usado de forma privada numa monetização a Josie ficou muito envergonhada e editou a sua avaliação no Google pra chamar a atenção da empresa e ela recebeu uma resposta deles dizendo que haviam feito uma verificação de antecedentes e que encontraram na ficha dela acusações de tráfico de substâncias ilícitas e ela disse gente isso é impossível porque eu nunca dei o meu nome verdadeiro pra ele e foi aí que ela entendeu que aquele não era apenas o único treinamento falso mas havia muitos outros à medida que ela se encontrava com modelos que passavam pela mesma coisa eles batiam na porta dessas garotas e diziam olha a gente pode te fazer uma modelo real vá pra esse treinamento tire a roupa e tudo vai dar certo pra você e na verdade eles estavam coletando um monte de trabalho de graça de muitas pessoas outros aspirantes a agentes de modelagem do OnlyFans simplesmente estavam tentando capitalizar o boom da plataforma sem ter o conhecimento ou as habilidades pra isso Roxy Siner de 18 anos estava morando bem em casa com seus pais e vendendo seu conteúdo premium no Snapchat e então um homem de 22 anos chamado Summer Morse enviou um DM pra ela no Instagram e o Summer alegou que era um gerente de modelos de uma agência chamada Bombshell na época essa garota não sabia nada sobre a indústria e ela só queria ganhar dinheiro pra se mudar da casa dos pais então Summer pediu a ela 34% de seus ganhos em troca de promovê-lo no Instagram e impedir que seu conteúdo vazasse e ela nem piscou honestamente ela pensou que ele impediria 50% o padrão na indústria está entre 5% e 15% e aí ela começou a perceber que os cheques do Summer eram menores do que ela esperava quando ela o confrontou sobre isso ele admitiu que estava tomando 50% um número que eles não concordaram e aí ela recebe um DM de uma pessoa anônima endereçada ao seu primeiro nome legal dizendo que o Summer estava se passando por ela no Snapchat e vendia o conteúdo dela totalmente explícito sem seu consentimento e aí foi aí que ela perdeu a cabeça ela o confrontou por mensagens de texto e ele negou totalmente se passar por aquela pessoa e disse olha você é louca e a gente concordou que eu ia ficar com 50% no dia seguinte quando ela acordou ela percebeu que havia sido desconectada da sua conta no OnlyFans quando ela conseguiu entrar em contato com o representante eles disseram que ela havia tentado deletar a sua própria conta e aí o OnlyFans devolveu a ela o acesso e depois ela descobriu que o Summer roubou dela pelo menos 16 mil dólares e ela nunca mais de um centavo de volta e ela disse eu sabia que eu era uma criança ingênua eu sabia que concordaria com tudo que ele dissesse porque eu estava esperando alguém para me socorrer para me ajudar a crescer aqui Laura uma outra criadora do OnlyFans que ficou fora dos Estados Unidos afirmou que foi contatada pelo Summer no Twitter na primavera passada e o Summer se apresentou como agente empregado da Venomagnet uma empresa especializada em gerenciar o crescimento de modelos e influenciadores e aí ele prometeu que ela estaria no top 1 em poucos meses de trabalho só que isso não aconteceu a Laura também percebeu no contrato que a agência listada era Bombshell Magazine ou a agência BML e uma busca pela Bombshell Magazine resultou em uma página do Facebook com 3 curtidas que listam o endereço de Orlando na Flórida como sede da empresa e esse endereço é o mesmo da carteira de motorista do Summer quando procurado para comentar o Summer negou qualquer irregularidade enquanto trabalhava como gerente de modelos do OnlyFans e disse que as DMs anônimas foram escritas por um ex-anonista amigo que estava tentando manchar sua reputação parte da razão pelo qual o espaço do OnlyFans é tão cheio de exploração é por causa do estigma associado à indústria a indústria de acompanhantes em geral muitos que se juntaram ao OnlyFans nos últimos dois anos são completamente novos na indústria adulta e portanto estão preocupados em serem divulgados para sua família e não é inédito que isso aconteça com criadores de conteúdo quando o relacionamento acaba esfriando relacionamento com o gerente e as coisas perdem o controle porque eles dizem olha se você tentar sair eu sei quem você é eu sei onde você mora e eu sei o que pode acontecer se apenas uma informaçãozinha for divulgada dentro da própria indústria contratar alguém para gerenciar o seu OnlyFans carrega uma quantidade razoável de estigma a indústria caseira de gerentes é tipo um clube da luta é apenas algo sobre o qual você não fala porque o propósito ostensivo do OnlyFans é conectar criadores de conteúdo diretamente a seus seguidores então muitos fãs acreditam que se os criadores contratam alguém para responder suas DMs ou postar conteúdo para eles estão enganando-os ou estão passando a perna nos consumidores e embora a prática de contratar gerentes de mídia social seja generalizada se não padrão na indústria de entretenimento convencional as pessoas se inscrevem no OnlyFans porque querem a conexão individual com os criadores eles pensam que estão falando com essas modelos e Jessica Tate uma profissional adulta e online também ela é dona de casa e por isso ela contratou brevemente um gerente há uns dois anos depois que os seus seguidores cresceram e o relacionamento então começou a acabar sem o consentimento dela porque ele começou a oferecer conteúdo personalizado e ele dizia que ela tinha que fazer coisas que ela não estava confortável em fazer e foi aí que ela entendeu que muitas coisas na verdade serviriam com o propósito de um desvio de dinheiro para o próprio bolso dele então ela chegou ao ponto olha está me machucando mais do que me beneficiando eu não quero mais e para aqueles que estão começando no OnlyFans contratar um gerente agora pode a princípio parecer ser uma ideia segura porque você não sabe o que fazer quando está navegando em um setor desconhecido mas muitos criadores já que estão há um tempo nesta corrida dizem olha eu acho que não é uma boa ideia em teoria o próprio OnlyFans desencoraja os criadores a compartilharem suas senhas e outras informações de sua conta em um comunicado o OnlyFans disse olha todas as contas dos criadores da nossa plataforma devem ser de propriedade e devem estar registradas em nome do criador devem ser colocadas as informações das suas contas bancárias para que o pagamento seja emitido em tal a plataforma não tem nenhum envolvimento e nenhum acordo feito entre os criadores e gerentes de terceiros fora da plataforma só que a medida que a indústria de gerentes cresce ou OnlyFans pode se dar ao luxo de ser muito mais responsivo aos criadores que podem se ver sendo roubados por empreendedores sem escúpulos só que muitas pessoas tem relatado que o OnlyFans não está nem aí para isso e não tem sido mais receptivo ou envolvido e muitas pessoas que tentaram chegar a algum lugar não conseguiram e enquanto isso as pessoas terão que arcar com as próprias consequências de seus atos criadoras que estão se desentendendo com os gerentes estão perdendo suas contas ou estão sendo roubadas uma modelo do ramo disse que se a sua conta for bloqueada e você precisar a ajuda do OnlyFans você vai ter que sentar e orar porque depois que você envia um e-mail para o suporte e espera que eles retornem para você com certeza você precisará da ajuda divina à medida que mais e mais aspirantes a criadores se juntarem à plataforma mais aspirantes a empreendedores vão gravitar para lá também todo mundo quer ganhar algum dólar nesse meio e os gerentes vão fazer essas promessas você vai crescer muito vai ganhar milhares de dólares e vai ter muito sucesso mas no final das contas os gerentes serão mais beneficiados do que os criadores em janeiro de 2022 o número de usuários do OnlyFans estava na faixa dos 170 milhões bom vamos lá eu acho dando a minha opinião eu acredito assim que os dois lados estão errados eu não acredito que há pessoas certas aqui nessa situação especificamente é claro que há um lado mais errado do que o outro porque embora eu não concorde de nenhuma forma com esse tipo de conteúdo com a produção desse conteúdo não incentivo ninguém a fazer esse tipo de coisa eu sei que é errado também essas pessoas que exploram as pessoas que já estão fazendo esse conteúdo então é como se você sabe que algo aquilo ali não faz bem para ninguém aquilo ali é errado e eu vou lá e roubo aquilo então não é porque eu roubei uma coisa errada que o que eu fiz deixou de ser menos errado ainda então as pessoas precisam aprender a fazer essa separação e a gente tem que fazer isso aqui então eu sei que tem gente que acha que postar isso tudo no Onifans não tem nenhum problema e tem pessoas que vão alegar de como garotas de programa estão mais seguras lá e toda essa coisa porém eu estou partindo de um ponto em que eu desconsidero tudo isso e eu acredito que tudo isso seja moralmente errado até hoje vocês podem ver aqui no canal que eu nunca fiz nenhuma publicidade e eu já recebi propostas para publicidade e eu nunca fechei nenhuma porque todas as ofertas que eu recebi eram ofertas que de alguma forma feriam os limites de até onde eu achava que aquilo poderia ser certo que aquele produto faria sentido tanto com o que eu poderia anunciar aqui para vocês ou então com os meus próprios valores a gente recebeu recentemente uma oferta aparentemente muito interessante que ela teria uma conexão inclusive muito grande aqui com o canal porém quando a gente sentou para refletir inicialmente a primeira conversa que eu tive aqui com a minha irmã a gente viu que olha realmente isso se choca com muito do que eu acredito então eu tive que abrir mão e as propostas comerciais elas são feitas de escolhas então tem pessoas que escolhem mediante aquilo que elas acreditam e tem pessoas que renegam mediante aquilo que elas também acreditam que foi o meu caso pode ser que em algum momento vá aparecer eu espero aparecer alguma coisa legal alguma coisa que faça sentido comigo alguma coisa que não fira os meus valores mas até esse momento nada apareceu e eu sei que muitas vezes é tentador e muita gente é atraída para um mercado mais fácil e existem vários tipos de mercados e nós não estamos falando apenas do On Infants que eu já vou focar aqui na minha análise mas existem muitas coisas que são tentadoras porque elas propõem muito aparentemente haverá um retorno muito grande mas sempre é um preço a gente costuma ver que os artistas eles pagam esse preço o tempo todo eles transgridem os limites morais a gente vê que a indústria da música é altamente sexualizada porque ela atrai mais pessoas atraem mais ouvintes fãs então há uma mudança muito drástica de carreiras eu mesmo peguei um caso eu comecei o ano passado eu tinha começado a trabalhar no roteiro para cobrir aqui a questão da Britney Spears da tutela isso foi antes da tutela dela ser derrubada de forma definitiva e eu tinha começado a fazer o roteiro inclusive eu gastei muitos dias fazendo isso eu parei no meio do caminho porque eu optei por preferenciar os casos criminais na época a série a gente estava começando só para vocês terem uma noção o canal não era nem monetizado ainda nessa época a gente tinha nem inscritos e quando eu estava no roteiro da Britney para cobrir tudo que aconteceu com ela mostrar o ponto que chegou a tutela e a trajetória inteira eu lembro que a carreira dela era muito vaga era muito nula para se dizer ela não tinha público ela não tinha muita gente que a conhecia basicamente ela não tinha uma base sólida ela era mais alguém tentando acertar nessa indústria e aí as coisas para ela mudaram radicalmente da água para o vinho quando ela gravou um clipe altamente altamente sedutor explícito letras assim chamativas já desse ponto e com umas roupas muito mas muito muito sedutoras estou contendo aqui as minhas palavras mas vocês entendem o que eu quero dizer e a partir daí as coisas começaram a mudar para ela e é claro para a família que começou a faturar muito analisando vários outros cantores principalmente o mercado feminino várias começaram a explodir depois que simplesmente mudaram as suas roupas começaram a se cobrir menos e por aí vai então infelizmente você percebe que há um mercado na sexualização muito grande que isso mexe com a cabeça das pessoas e é triste quando você compara a pessoa tenta 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 da forma mais pura possível e de repente ela precisa abrir mão de tudo aquilo porque ela vê que isso não atrai as pessoas que isso não faz sentido com as pessoas que as pessoas de alguma forma não vão se sentir atraídas por aquela música por aquele vídeo por aquela capa hoje em dia as capas dos filmes gente tem umas capas de filmes que são altamente absurdas você fala isso é permitido isso está num cinema uma coisa explícita dessa mas o que porque precisa cada vez mais chamar a atenção das pessoas e chamar a atenção das pessoas lidar com essa concorrência quando você se depara que a gente tem um mercado que super se expandiu por causa das redes sociais então as pessoas elas têm a chance de poder vender seus produtos de uma forma que elas jamais poderiam anteriormente quando alguém queria fazer uma divulgação divulgar seu produto publicidade de propaganda as pessoas tinham que recorrer os empresários as empresas precisavam chegar até as portas das emissoras de televisão algo que para um médio empresário para um empresário de pequeno porte para alguém que estava começando agora era completamente inviável porque ele não tinha esses recursos financeiros para bancar um comercial de 30 segundos de um minuto hoje com as redes sociais isso mudou muito e mudou para melhor as pessoas não ficam mais refém até porque a propaganda na televisão era uma coisa muito significativa você tinha em mente aquele produto porque você via passando ali hoje a gente conhece muitos e muitos produtos a gente ouve falar de outras empresas porque não estamos mais à mercê da televisão e essa mudança toda esse giro no mercado também apontou para esse lado em específico que agora está cada vez mais intensivo se você olhar vários instagrams por aí pessoas que tinham um perfil normal de repente começaram a ganhar seguidores quando diminuíram as roupas e infelizmente tem gente que gosta de fazer isso e tem gente que não gosta mas se sente obrigada porque às vezes a pessoa para e pensa bom é o meu único jeito é a minha única saída é a única porta é ter que passar para essa porta acontece que essa porta ela é uma porta que vai te levar cada vez mais para caminhos obscuros para sensualidade para explorar o seu próprio corpo vendendo o corpo seja de forma íntima ou de forma visual e é aqui que a gente entra nesse mercado da exploração porque ao contrário da caligrafia a impressão pode transmitir perfeição repetível por definição ele captura uma instância no tempo que não pode acontecer novamente então quando vemos uma foto lindamente composta uma das razões pelas quais ela nos atrai é por causa dessa narrativa embutida que vivem entre as cores e sombras e a disposição dos assuntos em vez de operar no nível da razão como um livro de idade uma imagem opera no nível da emoção essa emoção pode ser felicidade se vemos algo engraçado ou pode ser tristeza quando vemos alguém sendo agredido por exemplo e é verdade que uma imagem vale mil palavras quando essas palavras contam uma história mas pode ser até mais correto dizer que uma imagem vale mil emoções porque o que acontece quando o homem ou uma mulher vê uma imagem de conteúdo adulto certamente há um enorme elemento de luxúria excitação e por aí vai e o tratamento de uma mulher no caso que está nessas fotografias como se ela fosse um objeto não uma pessoa real é constante as possíveis desvantagens de ver um material completamente explícito incluem impacto pessoal produtividade reduzida e exploração de homens e mulheres que trabalham nessa indústria há também é claro muita desvantagem no uso desse material entre casais comprometidos cujas expectativas e autoconfiança podem ser prejudicadas pelo que eles estão vendo o desejo de usar esse conteúdo está frequentemente ligado a sentimentos de luxúria não de amor especialmente quando esse tipo de conteúdo é visto sozinho como normalmente é para pessoas que são reservadas sobre seu hábito de visualização então esse material adulto ele pode ter um impacto significativamente negativo na profundidade e no apego do relacionamento estamos falando que a longo prazo esses indivíduos eles tendem a ficar frios ou perderem a sensibilidade em algumas áreas Mark Butler investigou a ligação entre o uso desse material e a solidão e ele adotou uma definição baseada em pesquisas de solidão como uma emoção que sinalizava necessidades insatisfeitas de proximidade de amor segurança devido à indisponibilidade do apego então basicamente se identificou um reconhecimento de que a solidão surge da falta de relacionamentos significativos particularmente relacionamentos de apego e que consequentemente o comportamento que rompe os relacionamentos de apego pode tornar a pessoa vulnerável a sentimentos de solidão as pessoas que consomem esse material são mais propensas a experimentar solidão e as pessoas e as pessoas solitárias são as mais propensas a assistirem esse material para explicar essa associação muitos especialistas observam que assistir esse tipo de conteúdo pode criar solidão como consequência do sofrimento do relacionamento e da ruptura do apego que pode causar separação e distanciamento emocional dentro de um contexto de um casal só que do ângulo emocional as coisas são muito profundas porque talvez a razão pelo qual o indivíduo se veja voltando continuamente a esse tipo de material tem algo conectado com limites que transcendem a Ruxui talvez alguma dor profunda na vida desse indivíduo que muitas vezes prefere não abordar essa dor e é muito interessante porque no geral a imagem esses vídeos essas fotos esse material eles não apenas elevam a luxúria normal a qual o indivíduo está buscando mas essas imagens como um todo tem o poder de se conectar com a dor emocional através da história incorporada na imagem e essa imagem acalma a dor do indivíduo permitindo que ele adie esse problema para o outro dia e há também outros contextos muito significativos essas imagens tem o poder de se conectar as partes mais profundas da alma de um indivíduo através da intensidade da história daquilo que ele está assistindo então muitas vezes é necessária uma reflexão para que haja um processo para alguém que está enfrentando um vício e que não consegue parar é importante se analisar o que você está buscando em um site como esse eu nunca tinha ouvido falar da minha infância até outro dia até especificamente pegar essa pesquisa desse caso e talvez muitos aqui nunca tenham o que falar talvez alguém aqui conheça já foi assinante ou é assinante e eu acho que o mais legal na reflexão que você pode promover em um diálogo consigo mesmo é tentar identificar que ao invés de se conectar com as histórias das pessoas que aparecem na tela talvez você poderia tentar reconectar sua história de vida em uma outra coisa em uma outra base em uma outra estrutura algo que vai te dar forças para identificar a sua dor e fazer o que você puder para curá-la porque muitas vezes o que as pessoas menos se dão conta é que as histórias de vida que conectam os indivíduos a tudo seja a uma celebridade ou então a um material como esse pode ser também não apenas a dor da derrota da humilhação da vergonha do sofrimento mas também a dor de um triunfo alguma coisa que você conquistou e você se arrepende algo que você gerou que você alcançou e que isso gerou perdas e perdas e perdas na sua vida mais tarde quantas coisas quantas pessoas alcançaram e chegaram a algum lugar e que se arrependem amargamente de terem exercido essa conquista talvez você aí você aí do outro lado você tem uma dor de algo que você conquistou e que você se arrepende eu não sei o que é eu não sei o que foi eu não sei o que isso te causou mas eu acho que dependente do ponto em que você chegou a dor da vergonha e a dor do triunfo podem causar a mesma sensação e a diferença nesse momento entre uma e outra é que as vítimas tem o poder de buscar uma mudança e de pedir ajuda pra curar o que quer que seja o que foi ligado às consequências do que alguém fez com você ou das suas próprias escolhas se você gostou desse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho não se lembre que amanhã teremos a última parte eu vou focar em uma história de uma agência monstruosa que vocês vão ficar perplexos com o que vão ouvir se você quiser saber mais sobre mim adquira meu livro Perfeito Estranho já está disponível lá no meu site você pode falar comigo pelo Instagram envio o Acontece por todo o Brasil e pra quase qualquer lugar do mundo também esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilberg que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa o livro vai autografar se você quiser você ganha marcadores exclusivos e um pôster também então você pode me seguir no Instagram Gustavo Ano Psicanalista eu tenho um canal de cortes as análises dos episódios aqui são reportadas são postadas por lá e tem muito conteúdo muita coisa legal bacana pode dizer dizer que você vai gostar também e é claro tem um canal um grupo no Telegram onde entre o áudio a gente conversa comenta tem muita coisa legal por lá informações vestidos que não dá pra trazer por aqui mas aparecem por lá a gente se vê no episódio de amanhã e não se esqueça que aqui você sempre é teu amigo até mais pessoal alguns pais se destacam pela coragem pela ousadia pelo amor que dão a seus filhos e histórias inacreditáveis inspiram pessoas ao redor do mundo todos os dias mas esse caso aqui é diferente são postos pais diabólicos uma das piores histórias que você vai ouvir vai ser exibido no dia 7 o escape da casa o o o o o Abertura